Atenção, Polícia Federal do Xandão comete erro gravíssimo que pode anular tudo. Gustavo Gaia, que bom estar aqui com você, virtualmente que seja. Em primeiro lugar, todo mundo está querendo saber, meu amigo, como é que você está? Cara, ontem, sinceramente, ontem um baque foi grande, né? A gente fica meio desnorteado, desesperançoso, mas ao longo do dia a gente vai recebendo carinho de várias pessoas, a gente vai recuperando as energias, aí vem uma boa noite de sono e no dia seguinte a gente acorda renovado. Não 100%, não 100%, existe ainda um sentimento de muita indignação com tudo que aconteceu, principalmente com a mãe do meu assessor, é a parte que mais está me deixando revoltado mesmo, mas está bem melhor, bem melhor. Com a cabeça erguida, bora para cima, se o objetivo era fazer a gente desistir ou parar de falar do STF, da ditadura, parar de organizar comitivas para fora do Brasil, de mobilizar votos dos senadores contra o Alexandre... Assim, só um momento, porque essa história do assessor é muito mais séria do que parece. Tipo assim, mostra que não basta você só perseguir a direita, você vai perseguir qualquer pessoa que trabalhe com a direita. O que tem a ver um assessor, a mãe de um assessor com o Gustavo Gaia? Pode ser qualquer tipo de assessor, um assessor técnico, não tem nada a ver com ideologia, mas não, eles vão te perseguir. Se você estiver com alguém da direita, é perigoso trabalhar. Alexandre de Moraes, eles não vão conseguir. Estamos indo, bora para cima. Eu queria te perguntar, a gente teve pouco tempo de conversar depois do que aconteceu, então eu queria entender, aproveitar para entender aqui junto com as pessoas que estão nos assistindo, se está com um carinho enorme, já mais de 10 mil pessoas nos assistindo aí em múltiplas plataformas. E mais aqui na tropa. Em ordem cronológica, o que aconteceu? Seis horas da manhã, você estava dormindo, eu vi uma mensagem sua no meu celular às seis e pouca da manhã, sei lá, seis e quinze da manhã. Seis horas da manhã, você estava dormindo, o que aconteceu? De repente a gente começa a escutar um barulho de pancada na porta, tipo, e os gritos, polícia federal, polícia federal. Isso era na porta de fora de casa. Você mora numa casa, casa. Hã? Você mora numa casa, casa, não é um apartamento. É, casa, casa. E depois o barulho começou a aumentar, eu vi que estavam subindo na escada e de repente... Tipo, a porra de um deputado sabe, você sabe onde o deputado vai estar. Na porra onde os deputados ficam. Agora, isso tudo é para fazer um escândalo. Tudo isso é ordem do juiz, não é a polícia federal que decide, não. Tá? Ó, vocês vão fazer assim, vai ser busca e apreensão. Assim que puder fazer busca e apreensão. Qual que é o limite? Seis da manhã. Por isso que tem exatamente... É cinco ou seis da manhã, tá? É assim, é para meter o louco, é para aterrorizar, é para amedrontar, é para traumatizar, é para mexer com a família. Que vai falar, caramba, o que é isso, mano? Será que todo dia agora eu vou acordar, vai ter uma batida dessa? Eu vou dormir hoje, amanhã vai ter uma batida dessa na minha casa? Nunca vão saber, certo? Isso é para traumatizar. Se eles quisessem, era só ir onde está lá e intimar ele e falar, vamos lá conversar na polícia federal. Não, ah, não. O Gair de repente fugiu, sumiu do país. Nossa, incrível, né? Realmente ele parece culpado se ele fez isso. Agora, quem vai fugir? Por que um deputado iria fugir, gente? Pelo amor de Deus, mano. Isso aqui é só para aterrorizar mesmo. É estratégia, é perversidade, mano. Tipo assim, vamos tratar como criminosos antes de qualquer coisa. A gente começaram a bater na porta do meu quarto. Esmurrando a porta do quarto, gritando, polícia federal, abre aqui, polícia federal. Eles aparentemente arrombaram a porta lateral, que é a porta de metal que vai para o jardim. E através dessa porta eles conseguiram entrar. E aí a parte de fundo daqui de casa a gente não costuma trancar, né? Já é o jardim da casa e tal, já é um condomínio fechado. Então não tem aquela coisa tipo, tem que trancar tudo antes de dormir. Eles entraram no Rio de Janeiro, se fosse no Rio de Janeiro, você ia trancar tudo e botar em uma porta de metal. Exatamente, com corrente e tudo mais. Não, agora o Cabral vai cuidar do crime lá, com certeza. O Eduardo Paes, né? Vai cuidar do crime lá. Com certeza vai tudo melhorar rapidão. E aí começaram a esmurrar a porta do quarto. A gente vai abrir e eu abri a porta e era a polícia federal. Polícia federal, olha, estamos aqui fazendo uma busca e apreensão. Eu só lembro que eu coloquei a mão na cabeça na hora. Falei assim, não é possível que a gente chegou nesse ponto. Foi minha reação, eu levanto a cabeça e foi minha. Engraçado como todo mundo pensa isso, né? Todo mundo pensa, não, eu não sou extremista. Aquele Enzo lá, aqueles caras do gabinete do ódio. Não, aqueles caras extremistas, mano. Nossa, são tudo. Ultra, ultra direita. Isso nunca vai acontecer comigo. Aí todos eles falam, nossa, eles passaram dos limites, hein? Duque, mas de liga, eles passaram dos limites, né, mano? É assim que é a estratégia da esquerda. Eles vão comendo pelas beiradas, pelas beiradas até não restar mais ninguém, mano. Eu olhar pra eles e falar assim, não é possível que a gente chegou nesse ponto. Quando eles falaram busca e apreensão te deu um certo alívio de não ser prisão? Não, porque vários outros momentos eles falaram que era busca e apreensão e no final da busca e apreensão leva a pessoa enganada falando que ela vai ser escutada e lá, de lá, ela não sai mais. Então, não. Já aconteceu várias vezes deles mentirem, né? É só uma busca e apreensão pra ver se a pessoa coopera. Porque se de cara falar que a pessoa vai ser presa, então a pessoa já não vai cooperar mais. Então eles mentem, normalmente. E aí eu fiquei naquela, né? Tá, busca e apreensão. Entendi, vamos ver. Aí eles foram fazendo a busca e apreensão e no final eu lembro que... Meu Deus, olha o terror, velho. Teve uma hora, Paulo, que eu tava com sangue fervendo demais com essa injustiça toda e eles não falavam por que que eles estavam ali. E eles me deram um documento e o documento não fala. Não tem explicação nenhuma do por que que eles estão ali e qual é o objetivo por trás disso. Você vê que você já tem uma justiça que é toda perversa, mano. Eu vou te aterrorizar, mesmo sabendo que você é um criminoso ou não, tanto faz, tá? Vou te aterrorizar, porque antes de você ser julgado, eu vou aterrorizar você e sua família 6 da manhã pra vocês terem um trauma pro resto da vida de vocês, tá? Pode ter certeza, principalmente se for criança e criança pequena. Entrando com uns caras com arma na tua casa, batendo na porta, roubando as coisas, gritando, chorando e não sei o quê. Gente, é sinistro, tá? Que aí, mais do que isso, eles vão te manipular de forma perversa mentindo na tua cara, assim, não te contando o que que tá fazendo. Então, todo o negócio, toda a estrutura funciona assim. As pessoas acham que é só dar impeachment no Alexandre de Moraes. É, tá bom, meus queridos, vamos lá. É só dar impeachment no Alexandre de Moraes. Não tô falando que não teria um ótimo efeito, não faria muito bom pra moral e não daria uma lição. Mas aí o Lula ia indicar outro ministro da STF. A gente não pode ser cego pra isso. Que a estrutura, o sistema é todo assim, é todo perverso. Porque ele é feito único e exclusivamente pra proteger os coletivistas, aqueles que estão no poder, os psicopatas que controlam a nação e os idiotas inúteis, simplesmente vão lá e votam nesses malucos de novo, né? Porque é pela menoria e pelas criancinhas e pelas girafinhas menstruadas da Amazônia. Eu te dou por favor, desculpa interromper. E eu tentando arrancar do delegado e ele não falava. Aí teve uma hora que o meu sangue ferveu. E eu falei assim, vocês não têm vergonha de terem virado a Gestapo do Alexandre de Moraes, não? Eu comecei a discursar, sabe? Indignado. Ativou o voto do youtuber. Não sei se você tem vergonha, não. Tem vergonha, não. Os caras, o que é Gestapo, mano? Láfim, vamos comer a coxinha mais tarde. Vocês não têm vergonha de terem se transformado numa Gestapo de um ditador? Uma corporação que a gente tanto admirava, que a gente ia para as ruas celebrar e defender quando vocês defendiam. Prendiam corruptos? E agora, ao invés de prender corruptos, prendem as pessoas que denunciam a corrupção, as pessoas que denunciam a ditadura? Não tem vergonha? Será que o salário que vocês recebem vale a pena tudo isso? E eu percebi que do grupo que estava aqui em casa, tinha uns, Paulo, que não tinham coragem de me olhar na cara. Eu percebi que tinha uns seis. Quantos? Entraram seis. Dos seis, tinha uns três que não tinham coragem de me olhar na cara. Eu olhava para eles e eles desviavam o olhar. Tipo, quando você sabe, sabe aquele menino que foi pego pela mãe fazendo uma coisa errada e não olha? Você percebe visivelmente que eles estavam extremamente desconfortáveis por estar ali. Dá até pena, sabe? Quantos? Dá pena até um certo ponto, né? Porque cumprir ordem legal, não tem como sentir muita pena disso também. Eu comecei a falar, aí teve um deles que começou a erguer a voz para mim. A gente olha, respeita o nosso trabalho, a gente só está obedecendo, a gente só está seguindo ordem judicial. Aí eu virei e falei assim, se eu vier uma ordem judicial falando assim, eu dar um tiro na cabeça daquele cidadão ali, você vai dar? Aí ele virou e falou assim, claro que não, essa ordem nunca viria. Meu amigo, só falta alguns meses para a gente chegar nisso. Só falta alguns meses. Vocês estão igual, aí eu virei e falei do Tribunal de Nuremberg, né? Você não se lembra do Tribunal de Nuremberg, não? Não. Quando os seguidores, os... Desculpa, meu amor, isso aqui é um paralelo, mas é muito importante. Às vezes a gente fica no nosso quarto, na nossa sala, não sei o que, a gente cria essas bolhas que só existem na nossa cabeça, onde todo mundo sabe do Tribunal de Nuremberg, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, não é assim que a gente vai se comunicar com as massas, as pessoas que estão ali desligadas e falam assim, porra, o argumento ali foi bom, mas a gente não pode ficar puxando esses assuntos tão complexos, com nomes complexos. Só fala assim, meu irmão, vocês acham que quem que é preso? Quem que é preso no Brasil? São os corruptos ou são os inocentes? Porque aqui é até o poste mijando cachorro e é pronto, mano. O cara vai entender, velho. Fala, tá bom, faz seu serviço aí, mas saiba que, ó, vocês estão amando dos vilões, dos psicopatas. Gente ruim, mano, que gosta de controlar idiotas inúteis, que fazem o que mandam, né? Começa por aí, velho. Apachos do Hitler achavam que iam escapar da penalização e da prisão porque diziam, não, eu só segui ordens. Ih, mano, aí o maluco vai falar que você tá ameaçando eles, vai colocar lá no negócio que o Gustavo Gair falou que eles vão ser fingados, os caras não vão entender nem nada. Eu falei, mano, você tá me ameaçando, mano, você tá maluco comigo? Ai, gente, a gente tá cavando uma situação difícil, difícil. Cola com o nosso público, cola com o público do Paulo Figueiredo, cola com a tropa, cola com as tias do Zap. Mas será que cola com o PF que tá lá às seis da manhã com fome pra querendo comer, mano? É isso que vocês estão fazendo, vocês estão seguindo ordens. Por isso que eu falo que o Brasil tem um crime muito bem organizado, tem até uma parte da Polícia Federal que tá disposta a fazer tudo que um ditador manda. Aí eu comecei, eu fui exaltando, exaltando, aí meu filho vem me segurar pra eu... Calma, pai, deixa, isso é o trabalho deles e tal. Aí eu deixei, vamos voltar pro mundo. Essa sensação, eu já tive o desprazer de acordar com a Polícia Federal batendo na porta de casa. No meu caso, foi meu pai falando que estavam batendo na porta da minha mãe, mas enfim. É uma das sensações mais agoniantes que você pode ter, porque... Eu me lembro, no meu caso, que eu não sabia se era de fato a Polícia Federal e eu tava armado. E eu não sabia se eu reagia ou se eu não reagia. Porque no Rio de Janeiro ainda tem isso, né? Você nunca sabe quando é alguém que tá sequestrando prédio... Eu tava no Rio. Sequestrando prédio inteiro, assaltando prédio inteiro. Meu Deus. Então você fica naquela de, puta, reajo ou não reajo, entro ou não entro. Mas a sensação é de um bandido com a autorização do Estado, né? É um bandido com todo o poder do Estado por trás dele. Exato, criminoso, mano. Essa é a sensação de você estar sendo vítima de um bandido que tem todo o Estado brasileiro por trás dele. Então é uma sensação de revolta, de... É, assim, é muita injustiça, né? Sensação de injustiça. Eu imagino que você tenha sentido isso, assim. E você se sente muito vulnerável. Porque você tá, normalmente, seis horas da manhã, você tá ali de cueca, samba, canção, né? Não sei como é que você dorme. Eu durmo de cueca, samba, canção. Fica a dita aí pra quem tá no ar. Eu durmo de cueca, samba, canção. Eu durmo com um shortinho, tipo de usar na praia, todo florido, assim. Tipo aquelas coisas de Havaí, sabe? Mesma coisa. Miami Vice. Sabe, você vê aqui, do Miami, vai... Não, SOS Malibu. Ó, tá vendo? A direita tem que usar mais o humor, mano, sabe? Mas essa estratégia de fugir da censura, em vez de ficar batendo de frente, falar... Vocês vão ser vingados. Gordo, Brody, Ludenberg. Só pedi pra pôr uma camiseta, eles deixaram eu pôr uma camiseta. Tá, porra, irmão. Obrigado, Polícia Federal. Você sabe que eu sou deputado, não? Então, verbalizei a minha gratidão por vocês terem permitido que eu pudesse colocar uma camada de pano sobre o meu corpo durante a invasão na minha casa. Eles foram educados, pelo menos, Gai, de um modo geral? Eles normalmente são. É, eles tentaram ser educados no começo, né? Mas, como eu falei, Marcio, aí eu falei que eles seriam vingados igual no tribunal de Ludenberg, aí eles fecharam a cara pra mim, né? Ah, porra, eu só queria comer uma coxinha, mano. Você tá falando de Ludenberg o quê? O quê? Ah, não. Teve uma hora que eu acho que eles... Assim, os três ali que estavam com vergonha de estar aqui, que eu tenho certeza que... Ali, eu tinha até dó deles. Os mais velhos. Os mais velhos ali não falaram nada, só que teve dois que realmente, né? O delegado no final, então, né? Ele até ligou a voz pra cima de mim, porque existe um procedimento que é o seguinte. Quando a Polícia Federal entra na casa pra fazer busca e apreensão, eles só podem entrar nos quartos dos cômodos com uma testemunha. Então, eles trouxeram, por exemplo, aqui, eles trouxeram dois guardas do condomínio e toda vez que eles iam em algum lugar, chamavam alguém pra ser testemunha, certo? Aí, levou uma hora de busca e apreensão e tal. No final... Nossa, sua casa é grande, espantável. No final, quando já tava quase indo embora, quase indo embora, foi a parte que eu achei estranho isso aí. O delegado, que tava encabeçando tudo, subiu aqui no segundo andar e entrou aqui no meu estúdio, eu olhando lá de baixo, né? Porque dá pra ver. Aí, na hora que ele tava indo, eu falei assim, ô, peraí, você não falou que só pode entrar nos cômodos com uma testemunha? Aí, ele voltou rapidão, assim, com o papel na mão. Eu fui só buscar um documento. Você vai me processar, me... E começou a gritar comigo. Aí, ele ficou totalmente exaltado na hora. Você vai me processar, me processa. Eu falei, não, a regra é sua. Você falou que só pode entrar nos cômodos com uma testemunha. Você entrou lá no meu estúdio. Eles já são induzidos a te tratar como um criminoso e fazerem qualquer coisa contra criminosos, mano. Eles dão um tiro primeiro e pergunta depois, mano. O cara já ficou em choque. Sem testemunha. Aí, então, me processa, me processa. Eu falei, não, você tá... Tudo que vocês fizeram aqui foi errado. Isso aí não importa. Porque tudo que vocês fizeram, deixa vocês estarem aqui e foi errado. O fato de vocês estarem aqui está errado. Aí, eu achei que... É, mas é bom registrar processualmente, sim, que é invalida, inclusive, as provas coletadas. Eu vou fazer isso. Ele entrou no meu estúdio sem testemunha. Inclusive, a testemunha pode testemunhar que ele entrou desacompanhado. Porque ele não vai poder dizer quem foi a testemunha que o acompanhou. Isso invalida, em tese, qualquer prova que ele tenha obtido nesse cômodo. Aí tá a minha suspeita. Ele pode ter entrado aqui pra colocar alguma escuta, alguma coisa no meu estúdio. Alguma coisa, sei lá, na câmara, no trem. Não sei, eu vou ter que fazer uma varredura. Alguma coisa ele fez aqui errado, entendeu? Porque ele não tem como explicar. Ele saiu todo nervoso, do jeito que ele ficou exaltado na hora que ele estava saindo. Muito mesmo, sabe? Ele é um cara que tinha mantido a polidez de certa forma estável durante todo o tempo. Mas depois chega gritando. Ah, não sei o que. Eu fui só pegar o documento. Que documentês? Deixa eu ver. Aí ele saiu andando e foi embora. Aí não disse nem que documento era. Não. Como é o nome desse delegado? Rapaz, tá no documento lá que tá com o meu advogado. Tem que olhar. Normalmente nem sempre o delegado que acompanha a operação é o delegado que é responsável. É, é destinado pelo Alexandre Moraes. Ah. Muito interessante. Curioso. Aí eles entraram aí na sua casa. Passaram mais ou menos uma hora. Agora eu saquei. Agora tudo faz sentido. Agora parece que se caixaram. Aí dentro. Estavam armados ou não? Estavam. Todos estavam armados. Está me ouvindo? Que legal que você goste. Parece que acabou o vídeo, gente. Está na descrição. Fortalece o like. Até a próxima. Tchau, tchau.